O Jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, diretamente do bairro da Palmeira. Estamos aqui com o Irineu. E aí, Irineu? Firmeza? Firmeza. Estrada do Saturno, né? Isso. É Saturno ou Suturno? Suturno. Suturno? É. O pessoal fala Saturno, né? Saturno. E aí, Irineu? Prefeitura aí atendeu o apelo dos moradores? Atendeu, tá tudo bem. O prefeito veio aí logo cedo, junto com a equipe de obras e tá dando uma geral na rua aí, né? Tá dando uma geral. Era isso que vocês queriam, né? É. Você acha que agora vai solucionar o problema de vocês aí? Vai. Agora vai. Pode que é isso mesmo, mano? Vai, com certeza. E realmente, fui sincero e tava precisando, né? Precisando, que quando a gente passava aqui, quando eu vinha com o carro, tira com o carro espelhado lá embaixo, Mas agora tá... Vai dar uma geral aí, né? Resolvindo os problemas. Era isso aí que vocês queriam, Irineu? Era isso. Era? Era. Tranquilo então, muito obrigado por suas palavras e um bom dia aí. Valeu, Irineu, bom dia pro senhor aí. Falou, mano. Valeu.